Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí aos novos seguidores É um prazer ter vocês aqui Mais uma vez, Thiago falando pra vocês E dessa vez galera, eu vim fazer aqui um box Desses dois iPhone 11 Que acabou de chegar aqueles que vocês estão vendo ali ó Aqueles Esses dois iPhone 11 galera, beleza? Então, o vídeo hoje tá bastante legal Eu vou fazer um box desses dois iPhone 11 Abrindo pra vocês E mostrando tudo que vem dentro desse iPhone 11 2021 Então acompanha o vídeo aí Segue a vinheta que hoje tá muito legal O que é? Tu falou esses dois iPhone 11 Então pessoal, recebi aqui essas duas encomendas São dois iPhones 11 Como minha esposa acabou de falar Eu tenho que falar mais no singular Pelas americanas No final do vídeo eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei E que minha esposa pagou Porque um aqui é meu E outro aqui é dela Pra quem não sabe galera Os meus vídeos eu faço sempre pelo iPhone 11 Eu gravo todos pelo iPhone 11 Recentemente eu pesquisei muito Qual iPhone eu iria trocar E resolvi trocar o meu iPhone 11 Por outro iPhone 11 Porém com mais espaço Esse que eu tô gravando agora Que vocês estão vendo É um iPhone 11 64 GB Eu acabei de comprar um 128 Da cor branco Esse meu é um preto Tanto que eu vou colocar pra vender Porque esse meu aí Que tá gravando Eu vou vender Pra poder pagar Esse daqui Ó a zoada hein, amor Oi Oi Não Fala isso não Fala que eu te dei nada Tá doido aí Pô, vou dar minha família pra ser Que eu tô cheio de dinheiro Vai Tá aí da risada hein, Nil Vou abrir aqui a primeira caixa Do iPhone 11 Dessa vez eu tenho uma faca Bem afiada É bicha É bicha Essa é da Tramontina Vamos ver Se realmente tem um iPhone aqui dentro Eu tô achando essa caixa muito michuruca Sem contar porque a gente paga Quase 5 mil reais em um aparelho E olha a caixa que eles colocam Que ficou parecendo aquela cena Daqueles mágicos Já pensou se essa faca atravessa E fura a tela do meu iPhone Que tragédia Galera, tá aqui Tô abrindo a caixa Olha só E a primeira impressão pessoal Eu acho Que a gente paga muito caro Pra eles não colocarem No mínimo aqui Uma esponja Ou colocar aqui Um confete Ou algo do tipo Porque sabe como é pobre né Pobre quer pagar E quer ver pelo que já pagou Então eu poderia colocar aqui Uma esponja Ou botar uns confetes Uns papelzinhos cortados Pra poder ficar bonitinho Agora a gente abrir isso aqui É só embara num papelão Assim tão michuruca Né É americano Melhor isso aí viu Porque eu paguei caro disso aqui Paguei caro Aqui tá o iPhone galera Esse é o iPhone branco Vou abrir pra vocês verem A sensação tão boa De abrir Vou tirar essa faca daqui Vamos tirar aqui A parte de cima E tá aqui O iPhone branco 2021 Não vou falar ele agora Vou falar o que é que vem aqui Na caixa Né Porque A Apple agora não coloca mais carregador Não coloca mais Pera aí Deixa eu ver se tem Pelo mínimo aqui O adaptador Meu Deus Não tem mais nada Não vem nenhum adaptadorzinho Mais daqui Pra P2 Não vem mais Não vem fone Não vem adaptador P2 Não vem carregador Só vem o cabo Tipo C galera Vem o cabo tipo C E vem aqui Que eu sei que é adesivo Esse aqui é adesivo Adesivo Faz que eu quero adesivo A chavinha Mais adesivo Mais adesivo Mas se botou Vem adesivo Tá aqui o iPhone Galera É um iPhone muito bonito Eu resolvi comprar na cor branco Porque Eu já uso muito preto Então eu quero sair do preto Né Quero usar Mais branco Branco é sempre mais bonito Né galera Tá aqui O iPhone Vocês podem olhar aí Olha só Que lindeza Muito bonito mesmo Muito bonito Tirar aqui a película de cima Olha só Muito bonito Olha Tira esse osso da boca de pingo aí Nil Faça o favor Muito bonito mesmo Vamos abrir agora a outra caixa Do mesmo jeito Né Não colocam nada Praticamente nada Um confete Novamente não tem um confete Não tem um papel cortado Não tem uma espuminha Não tem nada Aqui Outro iPhone branco Vamos ver se realmente Vem tudo E foram Uma sensação Duas vezes De tirar o plástico Duas vezes Né Dois unbox De dois iPhones Então Tirando aqui a caixa E bom que a caixa Ele vem protegido Né galera Observação Né A caixa de cima O meu outro Não veio isso Esse aqui vem Tem um tipo Um relevozinho aqui Para o Para a câmera Né Na verdade Isso aqui São a boca de fogão A boca do fogão Ela vem aqui Apoiada aqui Apoiada aqui Nada Nada Mais nada Mais nada Então pessoal Aqui está os dois iPhones Que eu acabei de fazer um box para vocês Vou guardar agora eles Né Porque vocês sabem como é que é Enfim É Porque eu decidi comprar O iPhone 11 novamente Tiago Eu sei que você ia perguntar isso Tiago Porque você Como você já tem iPhone 11 Você decidiu comprar novamente iPhone 11 Porque você não pegou logo O 12 Galera É o seguinte O iPhone 12 Ele é praticamente 20% melhor Não considero nem 20% É um pouquinho melhor Do que esse iPhone 11 aqui Pesquisei muito sobre isso O que acontece O iPhone 12 Vem com o chip O chip que é o Bionic A14 Esse é o Bionic A13 Você vai sentir diferença nenhuma Para mim o A13 Resolve o meu problema A diferença É mesmo no display Porque o iPhone 12 Ainda é melhor Do que o iPhone 11 Mas isso daí Para o meu uso É bem imperceptível Eu não vou conseguir ver isso Ao meu olho nu direito Não sei aquelas pessoas chatas Enjoadas Que vão perceber a diferença Da qualidade de imagem Da tela Do 12 para o 11 Eu decidi pegar o 11 Pelo custo benefício Porque eu já uso o 11 E eu vou usar esse iPhone 11 Justamente para gravar Os meus vídeos para vocês E vai ser de muita cementia para mim Quem sabe em breve Que lance o iPhone 13 Eu posso pegar o iPhone 13 Porque ele já vem com chip Bionic A15 E já vem com muito mais tecnologia Do que o iPhone 12 Sem falar aqui galera Eu não gosto Do design Do iPhone 12 Nem do 13 Que lançaram aí agora São de quinas Eles são bem achatados Essa parte aqui São bem achatados Eu gosto desse design Arredondados Eu não sei porque O iPhone fez isso Além do iPhone Já economizar Bilhões e bilhões Esse bilhão de reais Não dando acessórios Não dando fone Não dando carregador Não dando adaptador Do OTG para o P2 Não tem nada disso Então a Apple já está economizando Um monte com isso aí Enfim galera Esse foi um box Desses dois iPhones Esse aqui é o da minha esposa E esse aqui é o meu Ela já tem um iPhone 7 Plus Ela resolveu pegar uma embala E comprar um para ela também Sabe como é mulher né É mesmo é? E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E quem gostou Se inscreve no meu canal aí E é nóis Tamo junto Valeu E é nóis Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri